Atenção mães e pais! O meu filme Acampamento Intergaláctico já está disponível na Netflix! O filme traz uma aventura com personagens super divertidos, um mistério a ser desvendado e vai divertir a família toda! Para assistir o filme basta pesquisar Acampamento Intergaláctico, clicar no filme e assistir! Você vai se divertir muito com essa história que é de outro mundo! Rony! Vai, me ajuda aqui, está muito pesado! Rony! Rony, vem me ajudar! Onde é que ele está? Ele acabou de me ligar dizendo que ela está aqui na mansão Miau! O quê? Ah, Duda, você caiu direitinho na minha pegadinha! Rony, não tem graça! Você tem que parar com essas pegadinhas! Você está bem grandinho para isso, né? Ah, que grande coisa nenhuma! Eu poderia fazer isso a minha vida toda! Oi, gente! Tudo bem? O que foi? Ai, Luna! Olha para as suas mãos! Rony, o que é isso? O que foi, Luna? Descascou um tomate com a mão, é? Que pegadinha é essa, hein? Sepa, Sotinho, está no cano da mansão Miau! É, ele está desde cedo com essas brincadeirinhas sem graça! Sem graça? Pois saibam que as minhas pegadinhas são muito engraçadas! São vocês que não têm senso de humor, tá legal? Quero ver se ele vai achar engraçado quando a gente der o troco! É, e devolver todas essas pegadinhas que ele faz com a gente! Isso por acaso é um desafio? Sim! Então vamos ver quem vai fazer mais pegadinhas em 24 horas! Vocês estão todos? Sim! Força real! Força real! Para mim! Gato Galático Eu sou o Gato Galático Gato Galático Eu sou o Gato Galático Quem vai falar? Eu vou falar! Peraí! Está chamando! Caramba! Gente, vocês viram que a Turma do Cueio agora tem um canal em português, em espanhol, em inglês e em russo? Está demais, hein? Ei! Estou me ligando? Alô? Alô? Oi, Rony! Aqui é sua professora nefasta! Professora nefasta? Gente, é minha professora! Por que ela está ligando? Por que você está me ligando, hein? Eu estou te ligando porque está um surto de piolhos na escola! E nós sabemos que você é o causador desse surto! Você está muito piolento! Eu? Piolento? Bem que eu estava sentindo uma coceira! Eu não posso deixar que ninguém descubra isso! Ah, professora nefasta! O que eu faço para me livrar dos piolhos, hein? Para você se livrar desses piolhos, você precisa usar um ovo! Um ovo, a clara e a gema junto! Mistura bem, 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 bem no cabelo! Ovo? Está falando sério? Aham! Muito sério! Um ovo! Da cozinha! Da reladeira! Quebrado na cabecinha assim? Está bom! É o ovo mesmo? Ok! Só tem uma maneira de acabar com esses piolhos! Aqui vai! Em 3, 2, 1! Será que é suficiente? É suficiente! E o último! Ai, que nojo! Ele caiu direitinho! Cabeça de ovo! Cabeça de ovo! Cabeça de ovo! Vocês me enganaram! Tudo isso para nada! Ah, droga! Gente, eu tenho aqui uma torta de chantilly! E eu decidi que eu vou fazer uma das pegadinhas mais clássicas de todas! Torta na cara! Uma das meninas vai sair toda suja! A Duda está ali! Vem! Olá, Dudinha! Oi, Rony! Por acaso você está com fome? Não, não estou! Eu acabei de almoçar! Bom, mas então você quer uma sobremesa, né? Sabe que eu prefiro salgado? Bom, mas que tal uma tortinha de chantilly? Ia cair bem, né? Torta de chantilly? Ah, não! Eu estou de dieta! Mas e se eu dissesse para você que eu tenho uma torta de chantilly aqui atrás de mim, hã? Ah, você não tem nada! Para de brincadeira! Ah, você duvida? Uhum! Bom, aqui está! Olha que maravilhosa! Mas isso é uma torta de quê, Rony? Ué, você não está vendo? É uma torta de chantilly! Mas isso é uma torta de quê, Rony? O que você está falando, Duda? Isso aqui claramente é uma torta de... Uma torta de Rony! Bopinho, bopinho, bopinho! Tchau! Pelo menos é gostoso! Gente, agora o Rony vai ver só! Eu comprei um presentinho especial para ele! Uma caneta de choque! Basta apertar aqui e... Ele vai ficar chocado! Vamos lá! Rony, tenho um presente para você! Um presente para mim? Uhum! Isso é estranho! O que é esse presente, Luna? Ah, abre aí, vai! Ah, tá bom! Ei! Uma caneta? Gostou? Ah, gostei! Mas o que eu posso fazer com ela? Ué, eu comprei para você desenhar, criar novas histórias... Enfim, né? Tudo que você já faz! Hum, entendi, Luna! Bom, mas testa aí, vai! Quer saber? Hum! Eu vou testar sim! Luna, acabei de lembrar de uma coisa! O quê? Eu não tenho mais o seu número de telefone! Ah, então é por isso que você não me responde, né? É, exatamente por isso que eu não respondo você! E olha, eu quero muito responder você e todas as mensagens de amor que você me manda todos os dias! Ai, sério? Uhum! Então, Luna, que tal se você me passasse o seu número de telefone? Pra gente trocar mensagens de amor todo dia? Mais e... Claro! Ai, demais, Luna! Droga! Você ainda quer meu número de telefone? Shhh! Gente, é o seguinte! Dentro dessa caixa tem uma aranha! Não se preocupa! Não é de verdade! Mas que dá medo, dá, né? E é o seguinte! Eu vou dar essa caixa de papelão pra Duda! E vou dizer pra ela que aqui dentro tem um brigadeiro delicioso! Aí ela vai pegar e vai tomar um super susto! Vai ser demais! Então, ó... Shhh! Vem! Duda, Duda! Eu tava na cozinha mágica da Mansão Miao! E eu preparei um lindo e maravilhoso e delicioso brigadeiro pra você! Brigadeiro? Você lembra que eu tava de dieta, Rony? Mas eu fiz o brigadeiro pra você, Duda! Pra mim? É! Ah, então já que é com tanto carinho, eu vou aceitar! Eu adoro o brigadeiro! É, Duda! O brigadeiro tá tão gostoso! Tão cremoso! Tão docinho! Ai, que lindo! O meu preferido! Obrigada, Rony! Como é que ela fez isso? Oi, Rony! Oi, Luna! Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô ótimo, não nem você, hein? Eu tô... Duda, por acaso você me chutou, é? Que piada é essa, hein, Luna? Duda! Posso saber o que vocês estão fazendo? Foi você que pediu! É! É, Rony, você que tá pedindo pra ser chutado! Eu pedindo pra ser chutado? Do que vocês estão falando? Tá bem aqui, ó! Um chute! Tá! Ai, eu pego vocês! Despa! Boa, Duda! Gente, a gente vai fazer uma simulação virtual do astro pra enganar o Rony! Isso vai ser demais! Vamos! Eu sou o astro simulação! Ficou perfeito! Ele vai cair direitinho! Astro? Rony, Rony! Eu tenho uma missão intergaláctica urgente pra você! O quê? Missão intergaláctica urgente? Pode me passar! A Mansão Mial está prestes a ser atacada! Eu preciso que você pegue pedras muito pesadas pra fazer um abrigo! O quê? A Mansão Mial vai ser atacada? Pedras pesadas? Tá bom! Ok, gente, vamos lá! Vamos pegar pedras muito pesadas! Vem! Gente, essas pedras estão muito pesadas! Rony, o que você está fazendo, hein? Astro! Eu consegui! Todas as pedras pesadas que você pediu! E eu pedi? E eu não sei do que você está falando, Rony! Como você não sabe o que eu estou falando? Você disse que a Mansão Mial estava sendo atacada e precisava fazer um abrigo com pedras! Eu não disse nada disso, Rony! Hum... Mas pera! Deixa eu ver uma coisinha! Hum, hum, hum... Ah! Rony! Quem falou com você foi uma simulação feita pela Duda e pela Luna! Uma simulação? Exatamente! Parece que você caiu na pegadinha delas, hein? Ah! Ah! Droga! Ah! Vai, vai, vai! Você perdeu! Admiti que perdeu! Admiti! Tá bom, tá bom! Eu admito! Sim! Eu perdi! Vocês realmente ganharam o desafio das pegadinhas! Ah, tá bom, amiga! Uhul! Então, Rony, agora você promete que não vai mais fazer essas pegadinhas sem graça com a gente? Tá bom, eu prometo! Amigos! Amigos! Hã? Que isso, Rony? Eu passei super cola na mão! Agora vocês estão presas em mim! Com sério! Essa é minha última pegadinha! A melhor de todas! Agora vocês não vão sair daqui nunca mais! Não! Rony, mas essa pegadinha é ruim pra todo mundo e pra gente e pra você também! É! Como que você vai desenhar, comer, dormir e ir no banheiro? Não tem como! Caramba, você tem toda a razão! Mas e agora? Como é que a gente se solta, vai? Vamos pedir ajuda! Vamos pedir ajuda! Vai, vai! Anda mais devagar! Cuidado! Para! Gente, cuidado! Vamos por espalhar! Por que você tenta? Calma vai! съries! Obrigado.